É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bumbum O trem no bumbum Autenticamente falando O pio rico Mas tá tipo o covo Com o lavazinho Bracozinho Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum, vai mexe o bumbum, vai mexe o bumbum, vai mexe o bumbum, vai mexe o bumbum, vem com o bumbum.